Então, nós vamos começar, né? Começando sobre o Pierre-Baudier, ele é um sociólogo francês, bastante importante. Ele normalmente é visto como um sociólogo de síntese, né? Porque ele pega pontos de vista diferentes, linhas de abordagem diferentes e cria conceitos que possam integrar, né? E ver o maior e talvez assim, mais completa das questões sociais. Esse, o texto que eu sei que vocês leram, ele é uma palestra que o Pierre-Baudier deu no INRA, né? Junto com umas, depois ele fez algumas atividades dinâmicas de grupo, né? De discussão. Que ele, que o INRA, ele é um instituto de pesquisas lá na França, que ele trabalha muito com pesquisas relacionadas à área rural, que inclui agronomia, inclui também estudos sociais da área rural, como instituto de pesquisa. E eles chamaram o Pierre-Baudier lá, porque eles queriam conversar sobre quais que podem ser as melhores estratégias, né? Para o direcionamento das pesquisas, das relações entre os cientistas dentro do órgão, de relação com a sociedade. E aí foi muito interessante porque o Pierre-Baudier, ele explica de uma maneira relativamente simples, né? Os termos e conceitos que ele, a carreira dele, de uma maneira bem direta e mostrando exemplos aplicados, né? No caso, para o INRA, né? E se nós quiséssemos, né, conceitos do Pierre-Baudier, nós íamos precisar ler vários textos, vários livros que ele publicou, né? Pegando cada um desses assuntos. e no caso nós temos essa possibilidade de ter um texto mais condensado e simples, mas bem completo sobre essas perspectivas, essas abordagens do Pierre-Baudier. Então, é um texto bem interessante para ver se, para pegar essa abordagem dele, né? E eu tinha pedido para vocês lerem até uma certa parte, né, do texto, onde ele apresenta os conceitos. Depois, na segunda parte, ele tenta ver como vai aplicar isso no INRA, que é interessante de ler, mas para quem tiver vontade. O texto que está no Moodle é o texto completo do livro inteiro ou ele para no meio do livro, até a parte que eu tinha pedido para vocês lerem? É o livro inteiro, professor. Ah, tá, o livro inteiro. Tá, legal. Então, assim, o INRA, ele tem, ele tinha esses dilemas internos deles, né? Tipo, é um órgão de pesquisa de governo, então, eles dependem de financiamento de governo, do governo, principalmente, né? Tem que mostrar para o governo que o que eles estão fazendo é útil. Mas eles têm... ...nossos esforços em publicar artigos científicos em revistas internacionais, ou deve direcionar mais, por exemplo, para fazer transferência tecnológica para os agricultores, por exemplo, projetos de extensão universitária, né? Que a gente tem aqui, igual no FABC, projetos de extensão universitária. Devemos direcionar mais para a agronomia, mais para questões sociais do ambiente rural. E aí tem grupos de cientistas mais formados para um lado, mais formados para o outro, que têm interesses diferentes em relação a isso. Como que vai distribuir os recursos internamente, dentro do órgão, né? E como que vai ser essa relação interna, né? De diretorias, coordenadores, como que isso vai influenciar essa estrutura, essas decisões de gestão do órgão também, né? Como criar espaços de discussão, né? E de diálogo entre os diferentes cientistas. Então, essa era uma das questões pelo qual o Inra chamou o Pierre de Bourdieu para ajudar a refletir sobre essas questões. Eu ainda não avancei, ainda não, tá? Eu vou começar a avançar agora. Eu estava querendo só dar o contexto para vocês primeiro. Então, eu vou começar a ver alguns dos conceitos que o Pierre de Bourdieu colocou. Primeiro, ele colocou o desinteresse. E aí foi legal, porque nós já conversamos um pouquinho sobre isso no início da aula, né? Ele faz um diálogo com os princípios do Merton, que o Merton propôs, que o Robert Merton, e que está relacionado a essa questão da imparcialidade, na hora de julgar as teorias, né? Vocês acham que compreenderam bem esse princípio do desinteresse no texto do Merton? Porque a gente precisa dele para seguir adiante, né? Tranquilo para vocês? Porque aí o Pierre de Bourdieu entra com um conceito a mais, que é o interesse pelo desinteresse. que é mostrar que essa crença, né? O valor, que o desinteresse é um princípio relevante na ciência, e que a ciência vale a pena, né? Vale a pena usar o método científico, e não outros tipos de conhecimento para explorar certos fenômenos, certos processos, né? que nós queremos compreender. Então, assim, para tentar... Às vezes pode parecer um pouquinho ambíguo, né? Interesse pelo desinteresse, mas a ideia é assim, você está interessado em fazer uma pesquisa, certo? Mas você não, você ser imparcial relacionado a como interpretar os resultados dessa pesquisa. Então, você faz, você quer fazer a sua pesquisa, mas você não está querendo direcionar a sua resposta no final para um lado ou para o outro. Normalmente, você começa a sua pesquisa, por exemplo, com duas hipóteses conflitantes, e aí você vai fazer a sua pesquisa justamente para ver qual dessas hipóteses, né? É mais coerente. Mas você tem que apresentar isso para o leitor de uma maneira imparcial. Como nós falamos do juridissimulado, né? Tem que ter os argumentos a favor e contra, né? Tem que mostrar... Porque, muitas vezes, assim, o resultado, inclusive, não vai ser totalmente para um e nada para outra hipótese, né? Às vezes você vai falar assim, olha, Existe uma tendência de que seja mais coerente interpretar para esse lado. Mas pode existir ainda incertezas, pode ser que seja necessário fazer novas pesquisas para explorar certos tópicos que poderiam ainda levar para uma outra interpretação, né? Que isso quer a ciência, né? É você colocar essa abertura para esse diálogo desinteressado, né? Interpretação desinteressada. E aí o Pierre Budia coloca esse outro. O interesse de... Tinha que ter mudado o slide aqui, tá? Desculpa, gente. Tem um erro de ortografia. Desinteressada e desinteressada, tá? Depois eu mudo. Vou no slide. Que é por causa dessas suas crenças, do interesse pelo desinteresse, você toma uma decisão de que o campo científico merece investimento, né? Que aí o governo chega e direciona recursos para a ciência, mas do ponto de vista desinteressado. Então, assim, tanto o governo quanto, por exemplo, uma empresa vai investir em um projeto científico, né? Mas fala assim, eu invisto para os cientistas fazerem a pesquisa, mas eu não vou influenciar no resultado dessa pesquisa. Eu quero que o cientista depois me passe o resultado da pesquisa de uma maneira imparcial, né? Então, não é, tipo, investir e falar assim, eu estou te investindo, mas você tem que me dar essa resposta, tá? O resultado tem que dar esse lado. Não é isso, né? E aí não é a ciência. Porque aí o resultado não vai ser útil, não vai ser tão eficiente igual aos que a gente recebe da ciência ao longo da história da humanidade. Por isso é que é o que a gente fala de interesse desinteressado, né? Vocês acham que ficou claro essa questão do desinteresse, do interesse do texto? Tá, o Luiz falando, a pesquisa é direcionada a um fim. Olha, não é que a pesquisa é direcionada a um fim. Bom, vamos pensar. Você pode dar um exemplo, Luiz? Desculpa. De o que seria uma pesquisa direcionada a um fim? O que você está querendo dizer com isso? Por exemplo, o projeto Manhattan, para a criação da bomba atômica, nesse caso, os cientistas já tinham concepção de quanto a fissão de um núcleo atômico pode gerar energia. Só que aí eles fizeram uma pesquisa para gerar justamente um armamento militar, uma pesquisa mais pesada, e criaram um fim. Ou seja, desde o início da pesquisa, mesmo não tendo materializado a bomba atômica, eles já tinham a concepção de que fim eles queriam. Então, essa pesquisa poderia ser considerada desinteressada? Não, violada, na verdade. Certo. Eu acho que talvez nós poderemos começar pensando em uma diferenciação entre ciência e tecnologia, né? Que a ciência, você está propondo teorias, né? E a tecnologia está pegando uma teoria científica e criando uma implementação tecnológica, né? Para fazê-la funcionar. Então, vamos começar pela parte científica. Para você criar uma bomba atômica, você tem que entender como que os átomos funcionam. o que é um átomo, quais são as partes internas, o que acontece quando você, quando os átomos de uma molécula interagem com a outra, né? E tudo bem, assim, a gente pode ir até além. O que acontece quando um átomo tromba com o outro, supõe? Uma coisa assim, né? Porque você vai ter que bombardear certos átomos, né? Com moléculas de... pega alguns átomos radioativos e bombardeia com certas moléculas, né? E que aí que acontece o fenômeno, né? Da explosão atômica. Primeiro, antes de falar assim, eu quero fazer uma bomba, você tem que pensar assim, o que acontece quando você bombardeia um átomo? E aí vai fazer um experimento científico para tentar descobrir isso, né? E aí você tem que dar a sua resposta de uma maneira desinteressada. Explodiu? Não explodiu? Por que que não explodiu? Quais eram as condições de contorno que foram simuladas, né? O que aconteceu numa situação? O que aconteceu na outra? Isso é o desinteresse. Vamos supor que você estava torcendo para que explodisse, sei lá. Mas mesmo assim, você tem que fazer... dar sua resposta imparcial. Se não explodiu e você fala que explodiu, você está fraudando os seus dados, né? Depois, vamos supor que aí explodiu, né? Aí você vai fazer um desenvolvimento tecnológico da bomba atômica. Mesmo nesse caso, o que, por exemplo, o governo americano estava interessado, né? de receber dos cientistas... Tudo bem, ele queria uma bomba, né? Mas antes disso, ele queria saber, assim, essa tecnologia dessa bomba, ela dá certo ou dá errado? Qual que é a chance de dar certo e qual que é a chance de dar errado, né? Então, ele queria uma resposta imparcial em relação a isso também. Esse nível tecnológico aqui, né? O efeito é qual? Qual é o efeito, né? De uma maneira imparcial? Não é chegar e falar assim, ó, vai explodir... A explosão vai explodir a cidade inteira e aí quando joga a bomba explode só um quarteirão, por exemplo. Então... É um pouco isso, assim, o governo, ele dá o dinheiro, o cientista vai fazer a teoria e vai dar o resultado. Vai, às vezes, investir o dinheiro para criar tecnologia, mas ele vai ser imparcial no resultado final, falando assim, olha, essa tecnologia, ela consegue fazer isso, né? Não vai falar mais do que isso. Você acha que deu para entender um pouquinho relacionado nesse aspecto? Sim, eu entendi, basicamente, e eu coloquei agora aqui no comentário. Ah, tá. Sim, e mesmo a pesquisa tecnológica, ela também tem que ser imparcial na apresentação dos seus resultados, de mostrar o que a tecnologia faz, né? Se o cientista for imparcial na apresentação do resultado tecnológico, no final vai ser menos útil de uma maneira geral. E, normalmente, tem essa questão de que o investidor não vai intervir durante a pesquisa, né? Ele vai dar um certo grau de autonomia, seja na pesquisa científica e na tecnológica também, para que os cientistas tentam produzir e comunicar os seus resultados de uma maneira mais imparcial possível. Por isso que, ao longo do texto, vocês devem ter percebido, várias vezes o Pierre Boudier toca nesse assunto da autonomia, né? E tem campos científicos que são autônomos, tem outros que estão lutando para se tornar mais autônomos porque estão sofrendo muita intervenção, né? E que, idealmente, eles deveriam procurar essa autonomia, né? para conseguir criar uma ciência que seja mais confiável, né? Quanto mais autônomo o campo científico conseguir ser, no final das contas, pela ideia da ciência do desinteresse, né? É que nós vamos ter um desenvolvimento mais confiável das teorias, dos resultados que vão ser desenvolvidos. Isso. É um pouco isso, assim. O controle interno é pela própria comunidade acadêmica. Inclusive, vai falar, por exemplo, se essa teoria que foi publicada no artigo é correta ou não, né? Se não acha que é correta, faz um outro artigo, né? Faz uma denúncia de que houve uma fraude, né? Mas, o controle externo aí é o que tira a autonomia da ciência, muitas vezes, né? Mas que vai ter. Às vezes, algumas vezes vai ter, sim. A gente pode pensar aqueles casos, assim, a indústria de café que quer financiar uma pesquisa, mas que tem que dar o resultado de que é bom tomar café, né? Senão, ela não vai financiar. E aí, o cientista pode ficar tentado a colocar os resultados de uma maneira que o investidor quer para conseguir mais recursos. Só que isso é uma tentação de curto prazo, porque se depois descobrir que foi fraudado, aí a reputação do cientista vai por água abaixo, né? Ou café abaixo, sei lá, qualquer coisa assim. Porque não é o... O que... A ideia da ciência é justamente tentar ser mais rigorosa, né? E isso é que dá credibilidade. É, então... Eu acho que a gente pode seguir adiante. Alguém queria comentar mais alguma coisa relacionada a essa parte do desinteresse? Não? Então, o Pierre Boudier, ele tenta articular dois pontos de vista, duas correntes da sociologia, da ciência, que é a internalista e a externalista, né? A internalista é aquela que tenta pesquisar a ciência usando só o texto científico. Também a gente... Uma dessas linhas, né? Nas ciências sociais é a hermenêutica. E aí tenta, assim, pegar os textos e ver, por exemplo, como que certos significados relacionados a diferentes palavras ou expressões mudam ao longo do tempo, como que as interpretações mudam, né? E no máximo, no máximo, tenta pensar no sentido... Interpretar os cientistas como cientistas, né? Como que um cientista debate com o outro, quem que orientou quem, né? Mas sem trabalhar com influências muito externas da sociedade, né? A gente viu que alguns sociólogos criticaram o Robert Merton por ele ser muito internalista, né? Que foi o texto que a gente viu na semana passada. por ele trabalhar mais com os cientistas fechadinhos entre eles e não na relação do cientista com a sociedade externa, né? E isso é uma perspectiva de uma ciência meio que pura, né? Que a ciência, ela se desenvolve por ela mesma dentro da comunidade dos cientistas. E, por outro lado, nós temos outra perspectiva que é a externalista. que pensa que é o contexto que vai influenciar, que vai determinar o que vai ser produzido nos textos científicos. Então, a gente tem, por exemplo, a relação com o mundo social, o mundo econômico, né? Pensando assim que o cientista, ele tem uma formação cultural, que existem interesses econômicos no financiamento de pesquisa e que tudo isso vai determinar como que a ciência vai ser feita. Então, é uma visão que a ciência seria meio que uma escrava da sociedade, né? Que a sociedade vai determinar tudo o que vai acontecer na ciência. Olha, Luiz, não só na na ciência, não só na você está falando deixa eu pensar um pouquinho na sua pergunta para eu te responder. eu acho que não. A gente pode falar, assim, que ela pode ser mais comum em certas áreas científicas, mas essas áreas científicas, elas acontecem em todos os países. Então, nós vamos ter, por exemplo, hermenêutica, igual eu estava falando para vocês, como que é interpretado certos conceitos ao longo da história, vamos ter cientistas da área de hermenêutica em todos os países. Então, inclusive, né, Estados Unidos, Brasil, Rússia, qualquer outro lugar. Talvez, assim, a ciência internalista, em alguns momentos, ela teve muito ligado à questão da historiografia, né? porque são historiadores da ciência mostrando como que certos conteúdos científicos se desenvolveram ao longo da história. Mas, vocês podem ter visto nos textos que a gente viu do Harari, do Eric Hobsbawm, que também existe uma historiografia que pensa a ciência dentro da sociedade também, né? Não é a única maneira de fazer uma história da ciência, tá? responder um pouquinho. Escola do Análise. Eu vou te falar, eu não conheço tanto essa escola. Você pode explicar um pouquinho para a gente, Luiz? Bem, resumidamente, é que a Escola dos Análises surgiu por causa de uma polêmica na historiografia. Muitos consideravam que apenas os documentos históricos poderiam ser considerados para revisitar o passado. Inclusive, que eram como posso dizer, o palco de tudo. Qualquer afirmação histórica deveria conter um documento. Só que aí o pessoal começou a expandir isso e começou a citar o aspecto, né? A Escola dos Análises, na verdade, surgiu de uma revista na França que, ao invés de falar apenas de documentos históricos que normalmente eram vinculados à política, começou a inserir outras áreas, como a economia, o lado mais social, principalmente. Aí começou a surgir outras perspectivas de documentos históricos que não foram internalistas, sinceramente. começaram a expandir mais um pouco testemunhos, fotos, músicas, enfim. Eles começaram a expandir mais. Por isso que eu pensei no termo internalista, porque eles criticaram muito esse termo para depois expandir mais um pouco. Ah, tá, interessante. importante. Então, a Escola dos Análises não seria internalista, ela estaria na transição para externalista, talvez, ou pelo menos em alguma medida. Mas, assim, quando o Pierre Bourdieu fala do externalista, normalmente, às vezes, ele está se referindo, por exemplo, a certas correntes, por exemplo, marxistas, da ciência, que veem a ciência como algo que está sendo usado, produzido pelas classes dominantes, por exemplo, para melhorar a forma de explorar o trabalho, por exemplo, que aí é uma visão que dá muito pouco autonomia para a ciência, mostra a ciência atendendo a um fim de um certo grupo social, por exemplo. Essa seria uma perspectiva bem externalista, assim, poderíamos falar, né? E ele não fala, assim, que o internalista e o externalista estão totalmente errados, né? Ele coloca que, na verdade, é importante a gente tentar juntar essas duas perspectivas. Por isso, que ele coloca essa noção de campo. Ele fala assim, olha, eu estou propondo essa noção de campo científico justamente para trazer um pouco desses dois lados, né? E aí, depois, ao longo aqui da aula, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão do campo. E, é, o Pierre Bourdie, ele usa essa, ideia da teoria dos campos de força, né? Dos campos de luta, não só dentro da área de ciência, tá? Se ele, se pegar, por exemplo, a bibliografia do Pierre Bourdieu, ele tem um livro para trabalhar a noção de campo dentro da comunidade artística. Depois, outro livro, que aí, por alguns anos, ele pesquisou isso. Depois, por alguns anos, ele pesquisou como que pode usar a noção de campo na área política. E aí, ele vai, usa essa noção de campo para a área da política. Depois, ah, para a área jurídica. Aí, depois, para a área econômica, assim por diante, né? Mas, dentro desse texto, a gente viu ele aplicado para a parte da comunidade científica, tá? Além disso, o Pierre Bourdieu, ele tem que também encontrar um meio termo entre essas abordagens individualistas e coletivistas da sociologia. A individualista é aquela, assim, que estuda muito sobre como que o indivíduo interage com a sociedade. Então, você pesquisa, assim, que às vezes vão fazer entrevistas, vão monitorar, pessoas individualmente para ver como é que elas agem, como é que elas tomam decisões, como que elas comunicam com as outras pessoas. E, normalmente, essas pesquisas têm foco, assim, coisas relacionadas ao indivíduo, tipo sentimentos, questão da liberdade de escolha, de criar, de liderança, de inovação, né? Por outro lado, tem uma outra corrente na sociologia, que é a corrente perspectiva coletivista. que, normalmente, é aquela que faz do todo para a parte, né? Ela foca muito nessa questão de como que certos grupos maiores na sociedade, instituições, ou valores coletivos, né? Comportamentos coletivos, acabam que moldam o que o indivíduo faz. Então, trabalha muito com a questão da coerção, né? De como que vai influenciar o indivíduo, seja pelo convencimento ou, então, pela punição, inclusive. Então, essa é... Bom, Luiz, do ponto de... Você perguntou, né? Colocou aí no chat que se... O método indutivo e o dedutivo, né? A gente pode pensar que dentro da ciência tem essa coisa das partes para o todo e do todo para a parte. Eu acho que tem relação com isso, sim. Mas, eu acho que talvez vai um pouco além porque também tem a ver com o foco de estudo, sabe? Os individualistas, eles costumam ficar muito no individual e, às vezes, eles não chegam a discutir os grandes grupos sociais ou as instituições. E, às vezes, os coletivistas, eles acabam ficando só no estudo das instituições ou dos grandes grupos e acabam não chegando ao indivíduo, né? O Pierre Boudier, ele estava justamente tentando ligar esses dois lados, né? Por exemplo, os coletivistas, às vezes, eles vão focar, por exemplo, estudar as leis ou estudar as... Por exemplo, certos documentos emitidos, né? Por organizações que expressam certas ideias coletivas, sei lá, certas declarações dos direitos humanos, por exemplo, né? Certos acordos públicos. Então, e aí, como que isso vai influenciar, né? A vida das pessoas. Não que uma esteja errada, né? Mas muito... Mais uma questão de foco do que uma questão uma questão de falar que um está certo ou que o outro está errado, tá? E é lógico que esse foco vai moldar as metodologias de pesquisa, com certeza, também. Então, na teoria dos campos que o Pierre Boudier coloca, ele tenta achar esse meio termo entre o internalista e o externalista, entre o coletivista e o individualista, né? Eu já falei para vocês que ele coloca esses campos como... Não é só o científico, tem campo religioso, campo econômico, e, inclusive, a gente pode pensar em campos e subcampos, né? Dentro do campo científico como um todo, você vai ter o campo dos economistas, o campo dos sociólogos, o campo dos matemáticos, ou vai ser... Você pode dividir os campos, por exemplo, instituições, vai ter o campo da UFABC, o campo do INGRA, lá na França, que cada um também vai se organizar de uma maneira um pouco diferente. E tem... Para o Pierre Boudier tem muito essa questão do campo de força e campo de luta, que são relações de poder, relações que acontecem dentro de quem participa de um determinado campo, que determinam regras, determinam punições, determinam recompensas e isso vai restringir as ações das pessoas. Um cientista, ele não pode fazer tudo da maneira que ele quiser, né? Ele vai fazer da maneira que as regras internas, sejam as escritas ou as tácitas, né? Vão delimitar. Por exemplo, os etos científicos, aqueles princípios que nós, né? conversamos na semana passada, ele iria direcionar a ação dos cientistas, né? O desinteresse, a questão do universalismo, né? Do comunismo. São todos valores que seriam... que após eles serem consensuados dentro de uma comunidade, eles vão direcionar como as pessoas agem. E ele, o Pierre Boudier, como um campo de luta, porque quem está interno está competindo pelo poder também. O poder que muitas vezes o Pierre Boudier chama de capital, né? Que não é só o capital econômico, mas ele chama de capital como qualquer coisa que você pode acumular e para te dar poder, no caso. É uma perspectiva mais ampliada do capital. E o e aí normalmente tem pessoas que têm muito poder, seja pela reputação, por ser um cargo muito elevado, por ter uma conexão, por exemplo, com quem vai trazer investimento. E essas pessoas que têm muito poder, elas meio que ditam as regras do jogo. Isso, o Luiz está falando. A gente vai conversar isso um pouquinho mais adiante, tá? Então, vou segurar um pouquinho para entrar nesse ideia, Luiz, dos tipos de poder, né? Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas foi bem lembrado que ele tem diferentes tipos de poder, é isso mesmo. Mas, assim, no somatório, quem tem mais poder tem mais condição de estabelecer as regras de jogo. E... e falar como que deve ser feita a ciência. Seja um cientista muito famoso, seja, por exemplo, o reitor da universidade, que vai definir como que vai funcionar dentro da universidade, né? E... E aí, os membros dessa comunidade científica, eles vão competir também. Um vai querer ter mais poder do que o outro, vai criar suas estratégias de aumentar ou diminuir o poder, né? E a diferença entre o campo e o jogo, né? Para o Pierre de Bordier, é isso, é que no campo é possível lutar para mudar as regras do jogo. Normalmente, quando a gente usa só a teoria dos jogos, a gente dá as regras prontas, né? No campo, se você não concorda, você pode tentar mudar isso e mudar as relações de poder, inclusive. Isso muda ao longo do tempo, né? Gabriel, está colocando aqui algumas considerações. Como que a gente pode relacionar a noção de campo com a homogeneidade de axiomas das ciências? Falando que nas humanas, né? Existem, existe uma diversidade de ponto de vista com menos consenso sobre certos axiomas, certo? E que, por exemplo, na física, você já tem já a física newtoniana, física da relatividade, física da mecânica quântica, né? E que não tem sua legitimidade contestada. Tá. então, você está querendo perguntar sobre como a gente trabalha isso com a questão de campo, com autonomia e heteronomia, né, Gabriel? Eu acho que é uma boa, é um bom comentário, tá? o Pierre de Baudier, ele coloca um pouquinho sobre isso no texto, mas não detalha tanto, né, essa questão, mas ele fala que, às vezes, as ciências sociais têm menos autonomia, né, do que as ciências estariam mais consolidadas, que ele fala, né, como a física. Olha, primeiro, assim, eu queria te falar, Gabriel, que não é que as noções da física não são contestadas ao longo da história da física, não, tá? É, principalmente, você tem questionamentos, você tem mudanças de paradigma que acontecem ao longo da história da física, da matemática, né, e tem teorias que são colocadas e que demoram para ser desenvolvidas até uma, uma, uma teoria ficar madura, né, do ponto de vista, igual você falou assim, ah, de um conjunto de axiomas que todo mundo concorda, você tem décadas, né, de testadas em experimentos diferentes e que, às vezes, a gente só vê ela pronta no final, né, depois que a gente já leu um livro de história, mas que, para chegar lá, aconteceram várias coisas, né, mas, aqui o Luiz Henrique está colocando legitimidade das ciências, né, que uma ciência pode estar numa questão hierárquica em relação à outra, é, eu acho que isso é um ponto polêmico, sabe, o Pierre de Bordier coloca isso, assim, que, que algumas ciências estariam mais maduras do que outras, eu fico um pouco desconfortável com isso, também, tá, com essa, até que o Pierre de Bordier coloca. Talvez, ainda tinha muito isso, é, no século passado, que a, se considerava que as ciências sociais ainda não eram maduras, suficientes, isso, atualmente, está sendo, cada vez menos, é, colocado como, também, mais que existe uma diferença entre metodologias científicas, né, entre as comunidades científicas, mas, eu entendo um pouco isso que você colocou, Gabriel, de vista, assim, que, às vezes, você, é mais fácil você provar, ou, provar que algo está certo ou está errado através de um experimento científico de laboratório, do que você pegar uma questão super complexa, social, e que, você vai ter diferentes correntes, porque, você tem várias maneiras de interpretar a verdade, né, e, por um lado, é difícil de você comprovar que uma teoria é falsa ou verdadeira nas ciências humanas e sociais, que você não tem como fazer um experimento de laboratório, para, para comprovar isso, mas, por outro lado, também é porque, às vezes, não é nem uma questão de certo ou de errado, mas é porque você pode explorar sobre diversos ângulos, né, um certo fenômeno social. Você pode ver pela questão dos sentimentos das pessoas, por questão de, de, dos capitais econômicos, né, você pode ver por questões, é, relacionadas a, a mensuração dos comportamentos das pessoas, também, existem diferentes formas de abordagem, né, psicológicas, por exemplo, né, antropológicas, sociológicas, e, e, às vezes, é menos do que qual está certo ou qual está errado, mas é o foco de pesquisa, e, mas, um pouco que o, o que o Pierre Bourdieu coloca, né, de desconforto em relação a isso, e que talvez é esse desconforto que você trouxe também, Gabriel, nessa posição, e, por exemplo, você tem, por exemplo, uma política econômica, que precisa, uma decisão econômica que precisa ser tomada, e você vê economistas defendendo diversos lados, cada um com a sua posição, e, bom, não tem um consenso, né, e, e aí, tem que viver com uma incerteza, né, às vezes, assim, certos, certos, a gente tem que, acaba que conviver com, com a incerteza, ou com a deplorabilidade, né, e isso traz uma dificuldade, porque, apesar de você não conseguir fazer um experimento em laboratório, você tem uma comunidade científica, você tem um campo científico, e esses cientistas, eles vão ter que aprovar o que é considerado, né, válido ou não, por exemplo, o que vai ser publicado ou não nos jornais, nas revistas científicas, e, o que que é válido do ponto de vista científico ou não, então, vai criar diversas polêmicas relacionadas a isso, mas você vai ter revisão por pares, né, para os artigos da área de ciências humanas, é, pode ser também, né, e, e o, ou às vezes, assim, pode ser que alguém externo vê que, na verdade, existem diversos pontos de vista, do ponto de vista social, e aí tenta manipular a comunidade acadêmica nas ciências sociais, porque, nesse sentido, falando só, cria um discurso para defender tal ponto de vista, né, o experimento de laboratório é difícil de levar para um lado ou para o outro, né, mas, eu não sei se eu consegui te atender em relação a isso, mas, é, mas, eu acho que, que a gente pode pensar, assim, que, é, sempre fica um desafio para as ciências humanas de conseguir credibilidade da sociedade, de uma maneira geral, pelo fato de, de ter uma dificuldade de entrar em um consenso, pelo fato de ter uma dificuldade de comprovar com certeza as proposições, né, e, às vezes, tem que aceitar que isso é parte, né, do, desse campo científico mesmo, e que, mas que tem, que é válido e que existe hoje em dia, porque, a gente vê que é melhor do que se não tivesse ciência, né, se não tivesse comunidade científica, aí ia ser pior ainda, né, aí a gente ia ter muito mais incerteza, e muito mais dificuldade de entender a nossa sociedade, de entender o ser humano de uma maneira geral. É, você acha que, que, que dê um pouco para, para clarear um pouquinho mais, Gabriel? Tá. Desculpa, sim, que eu não dei uma resposta que resolveu tudo, esse é o problema, às vezes, mostrou, às vezes, que, na verdade, são comentários que, eles estão aí, né, que, e que a resposta não está resolvida mesmo, os, os incômodos, né, relacionados a isso, continuam aí, né, e, e que vai influenciar a autonomia da ciência, sim, né, o Pierre de Bourdieu, ele dá, mostra assim, por exemplo, na matemática, né, você tem que comprovar matematicamente que a sua proposição está certa ou está errada, né, e aí, já, por exemplo, nas ciências humanas, às vezes, é uma coisa, assim, que todo mundo tem a sua opinião, já, na sociedade, e aí você tem que comprovar, assim, pelo rigor da coerência, né, e tudo, mas que, às vezes, não é tão, tão, tão fácil, assim, também. Certo? Bom, então, eu já falei para vocês, né, que o, ah, tá, o Gabriel está colocando. Sim, assim, na história da ciência, ela começou dentro da, então, vou voltar aqui, a história da ciência, ela começou dentro da, partindo da matemática, para a física, depois para a química, biologia, né, e as ciências humanas, elas são relativamente mais novas, vamos pensar, né, de um século, um século e meio para cá, no início, tinha essa questão, ah, as ciências novas, elas vão chegar no nível de rigor da física, da química, da matemática, vão ser matematizadas, hoje em dia, já não se pensa tanto mais assim, mas ainda tem ecos dessa, dessa perspectiva que existia, né, relacionada a isso. O tronco é a matemática, tem alguns autores que podem até colocar isso, é, isso, essa ideia de uma árvore da ciência, alguns colocam a matemática, eu já vi alguns que a árvore, que o tronco era a filosofia, viu, em vez de ser a matemática. mas, mas eu acho que essa ideia de árvore, de que uma ciência é central, eu acho que hoje em dia está muito mais, hoje em dia, está muito mais para o pessoal pensar em uma pluralidade de abordagens do que de colocar uma hierarquia entre uma ciência e outra, tá? Talvez, essas, todas as discussões, o amadurecimento relacionado à interdisciplinaridade que nós estamos tendo hoje, né? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão escrevendo aqui. É, bom, esse é, o Gabriel colocou a questão do Wittgenstein, né? A matemática ser a vassoura, é no que a gente vai tirar a sujeira, né? Mas, eu vou te dizer que isso é uma, uma visão de uma ciência que, muito matematizada, eu não sei se para ciências humanas, por exemplo, essa analogia do Wittgenstein funcionaria tanto, né? Pelo menos as ciências humanas, né? Da concepção mais contemporânea, né? Que a gente tem hoje, que, que nem tudo é matematizável também dentro das ciências humanas, né? Mas, realmente, assim, a quantificação, ela assume um papel relevante, na ciência, e, é, a questão, né, de, de como trabalhar, analisar essa quantificação, a matemática tem um papel super importante na história da ciência. E, justamente, para questionar as coisas. Assimilação, desculpa, Luiz, o que você quer dizer com isso? Você quer escrever ou falar? O que você falou da questão da filosofia, eu fiquei justamente pensando nisso. A ideia de que surgiu da filosofia a ciência e da ciência surgiu a tecnologia. O que surge a tecnologia, então? É, de uma perspectiva histórica, isso que você colocou, até que faz sentido, né? que começou tendo a filosofia, né, lá na Grécia Antiga, depois, né, ciência, depois, cada vez mais, foi utilizando a ciência para gerar tecnologia, mas, hoje em dia, contemporaneamente, a tecnologia já está influenciando a filosofia e a ciência também. Então, a gente, é difícil a gente ver na perspectiva, simplesmente, de unidirecional, né, hoje. já estamos em um ponto que esses pontos estão influenciando uns aos outros, né? Mas que, realmente, a filosofia é uma área de reflexão sobre a ciência, sobre a tecnologia, né? A gente poderia pensar nesse sentido, e que aí pode influenciar, em uma certa medida, né, a ciência e a tecnologia também, né? Mas, é, sempre pensando que o pessoal que está dentro de um campo, eles vão ter uma certa autonomia também. Então, é, não é os filósofos que fazem a ciência, né, são cientistas de uma certa área que fazem isso, que talvez podem ler alguns textos de filosofia também, né? Ou ir, ou chamar um filósofo para conversar, ou igual, né, o pessoal lá do Inca chamou o Pierre de Baudier, que não é um agrônomo, nem trabalha na área rural, mas que trouxe ele para estimular a reflexão, né? E externo sobre como eles deveriam se organizar. Bom, então, seguindo um pouquinho adiante, no conteúdo da aula da gente, o Pierre de Baudier, ele pensa essa questão do campo ligando a abordagem internalista e externalista, não poderia falar ligar, mas pelo menos assim, se é o universo intermediário, né? Mostrar assim, existem pressões sociais, mas os cientistas, eles também criam o seu universo próprio, né? sobre como produzir ciência e o que deve ser produzido. Para dar um exemplo a vocês, ilustrar um pouquinho, podemos pensar assim que existem campos, eu coloquei aqui dois campos, né? Um e dois, onde nós temos, por exemplo, cientistas que são as bolinhas, as relações entre eles, e eles podem participar de um campo maior, seria o macrocosmos, né? No fundo, seria a sociedade como um todo, né? Poderia ser assim. E que certas leis do macrocosmos vão valer dentro do microcosmo, do campo, dependendo do grau de autonomia. Então, por exemplo, um cientista não vai matar o outro, né? Em geral, a gente não espera que isso vá acontecer, porque a gente tem uma norma social, né? De evitar que as pessoas matem umas das outras quando elas não concordam com as outras, né? Mas o mas, por outro lado, o o cientista, ele vai ele vai ter um certo grau de autonomia, né? Sobre, por exemplo, quando que se deve aceitar que uma a publicação de um artigo ou não, por exemplo. Ou então ele vai filtrar certas pressões, né? Para ver como elas vão ser normatizadas dentro do seu campo. Para tentar dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um campo autônomo. Então, vamos supor que, de repente, começa a ter muito problema relacionado a mudanças climáticas. O clima está mudando, a sociedade está preocupada, o governo, as empresas estão preocupadas. e aí o pessoal começa a demandar para a academia, né? Para dar uma resposta em relação a isso. Ou para um certo campo científico específico. Sei lá, né? Climatologia, economia, qualquer, algum grupo de cientistas. Se o campo é autônomo, o que acontece? Vamos supor que ele... Eu coloquei aqui uma linha preta e escura, que na verdade é como se fosse, assim, um filtro, né? Porque aí eles... Os cientistas vão receber essas demandas e vão falar assim, olha, dentro do nosso entendimento, isso é... O grau de relevância é esse e nós podemos contribuir dessa, dessa e dessa maneira. E nós vamos tentar fazer isso de uma maneira imparcial. Vocês gostem ou não do nosso resultado, né? Pessoal para fora desse campo, nós vamos dar a nossa resposta da maneira que nós consideramos, né? Mais correta. Isso seria um campo autônomo, né? Tipo, dá o seu financiamento que a gente vai te dar a resposta, né? Da comunidade científica. Se fosse um campo menos autônomo, aí é tipo... A influência seria geral, né? E aí o Pierre de Bourdieu começa a ficar preocupado, né? Será que eles não estão respondendo justamente o que a sociedade quer, o que o governo quer, o que as empresas querem, criando discursos que no final podem ser menos válidos, né? Porque não teve uma autonomia interna para pensar como melhor responder essas questões. E aí o Pierre de Bourdieu, eles defendem, né? Que a autonomia da ciência e que é importante explicar para a sociedade, para o governo, para as empresas, como que isso é relevante, né? O interesse pelo desinteresse. Então, pensando na ideia de campo de força e relação de poder, eu trouxe esse trecho que é importante para a gente pensar, né? Que pode-se descrever o espaço científico como um mundo físico, comportando relações de força, as relações de dominação, e os agentes criam o espaço e o espaço só existe pelos agentes e pelas relações objetivas entre os agentes que se encontram. Se não tivesse relação de poder, talvez a gente não teria campo, não teria relações entre os cientistas, né? E a gente vê aqui nessa figura, né? Cada bolinha é um agente. Tem uma bolinha central que pode ser um agente que tenha muito poder e que você vê que ele tem relação com quase todo mundo que está relacionado a ele. E ele meio que vai ter uma... que vai ditar principalmente grande parte das regras do jogo, né? E os agentes, eles vão lutar ou seja para conservar ou para transformar essas relações. Então, normalmente, quem tem muito poder quer conservar, quer manter as coisas como estão e quem está na periferia quer mudar. Seja para mudar as regras de como as coisas funcionam, por exemplo, entre os cientistas, mudar as regras de uma universidade, no instituto de pesquisa, ou seja, para mudar também a maneira como certas teorias são consideradas válidas ou não, né? O método que aquela comunidade considera correto, né? De como pesquisar, ele pode ser questionado dentro do... dentro do campo também. também. Certo. Como você está querendo dizer, Luiz? Você está querendo dizer assim, por exemplo, que um doutor ele teria uma posição maior do que um mestre? Seria uma coisa assim, dentro de uma comunidade científica? Seria isso? Talvez a credibilidade dele. Até mesmo para... Não sei, vou dar um exemplo. Existem concursos públicos que consideram o nível titular de um candidato e dão pontos por isso. Então, isso claramente é uma hierarquização. Então, naquele momento, naquele concurso público, um doutor, ele é colocado como mais competente do que um mestre. Sim. E eu acho que a gente pode pensar nisso, sim. Isso faz parte um pouco da história da ciência, né? Como que foi organizada as instituições acadêmicas. é um pouco pensando que demora tempo, né? Para um pesquisador formar, se formar, né? Que ele precisa aprender bastante, ganhar experiência antes dele expressar a sua opinião. Mas, por exemplo, se você escreve um artigo para uma revista acadêmica, idealmente, você pode ser doutor, mestre, ou pode não ter formação nenhuma, que o importante vai ser a qualidade do artigo científico, né? Então, mas, principalmente para fins de recrutamento, né? Para quem vai ser contratado num campo científico, essa questão dos títulos, a titulação é muito levada em consideração. Talvez não seja a única. Pode levar em consideração, por exemplo, a quantidade de artigos que foi publicado, que independe do título, né? E o que vai valer mais? É o título, os artigos, ou o que? Isso vai mudar de comunidade para comunidade, tá? Mas, tem um pouco isso, sim, né? E, essas relações hierárquicas, muitas vezes, elas acontecem nos laboratórios, nos departamentos, e, às vezes, você tem os níveis de professores, professor titular, associado, adjunto, ao longo da carreira, né? E que isso também vai refletir dentro do, de uma certa hierarquia de poder, né? Além dos cargos, né? Coordenador de curso, diretor, reitor, ministro de ciência e tecnologia, sei lá, né? Tem tantas... Tem toda uma hierarquia, tanto institucional, quanto de titulação, também. Acho que foi uma boa observação a sua, sim. Bom, só para voltar aqui, na parte do campo de força, né? O Gabriel colocou aqui, a noção de campo lembra um pouco uma noção, uma função matemática, pelo menos do ponto de vista externo. Ok. Tá, você está pensando mesmo em uma analogia de um filtro, será? Não sei. Mas, isso tem... Gabriel, você está mostrando assim de que os pontos de interface entre uma cien, uma lógica interna e uma externa vão a um medial que seria autonomia no campo, né? A gente pode pensar nisso, mas a gente pode, talvez assim, indo além, até do Pierre de Bourdieu, a gente pode pensar assim, será que não é importante ter uma interface entre ciência e sociedade também, né? Porque, por exemplo, se a gente vê a questão da matemática, tudo bem, super autônoma, né? mas até que ponto por exemplo, ter poucos pontos de interface com a sociedade não torna a matemática uma ciência, uma comunidade mais, poderia dizer, esotérica, né? Do ponto de vista que o Merton criticava, assim, que isso dificulta que a sociedade valorize a matemática, por exemplo. ter essa questão de certas comunidades acadêmicas são mais influenciadas do que outras, sofrem mais pressão do que outras, eu acho que é um ponto relevante que você está colocando, tá? Eu acho que esse ponto que o Luiz colocou agora no chat, né? Que não pode confundir autonomia com isolamento da sociedade, né? Que causaria desvalorização, mas a gente também pode pode pensar sobre como que se consegue fazer esse filtro das pressões, resistir as pressões, ressignificar as pressões, né? Tudo isso eu acho que que são que são são questões relevantes, sim. eu acho que são pontos relevantes que o Pierre de Bourdieu traz, né? Era mais ou menos nessa linha que você queria comentar, Gabriel? Ou você queria trazer alguma coisa diferente ou que a gente não comentou aqui? não? tudo certinho? então vamos continuar? um outro conceito que o Pierre de Bourdieu traz é o de hábitos que ele fala só um pouquinho durante o texto, né? mas ele também está querendo fazer uma achar um termo que consegue conciliar a sociologia coletivista e individualista pensando assim existem irregularidades dos comportamentos sociais ou seja certos hábitos né? certos comportamentos ou valores que um grupo adota como um todo por exemplo pessoal de um país de uma cultura ou até de uma comunidade de um campo né? e que só que desculpa o Gabriel colocou aqui isso isso mesmo Gabriel se o ponto tiver autonomia mas conseguir fazer interfaces com a sociedade mantendo a autonomia pode ser relevante para esse campo com certeza é isso mesmo nessa linha mesmo tá? bom então retornando aqui para a questão do hábitos né? então assim certas pessoas elas têm os seus não certos grupos eles têm os seus modos de comportamento mas a ideia de hábitos é que ela não proíbe o improviso e a inovação caiu o de atrás isso né? por exemplo vamos supor uma pessoa tem um certo tipo de valores ou comportamentos aí ela entra para um para a comunidade científica traz boas partes desses hábitos mas aí ela pode tanto trazer esses valores que ela traz de fora para tentar questionar o que ela está vendo no campo científico ou ela pode modificar os seus hábitos né? ao longo dessa convivência e às vezes trazer uma coisa de inovação de improviso que não existia antes né? também então é tentar o Budi sempre tenta trazer assim olha não vamos ficar só do que o todo está influenciando o indivíduo mas também que o indivíduo ele também tem certa liberdade certa possibilidade de criação também outro conceito importante do Pierre de Bourdieu é o de capital que ele fala só um pouquinho durante o texto eu achei importante trazer a teoria mais completa dele para vocês tem um artigo que ele publicou as formas de capital que ele coloca ele divide em quatro tipos de capital o econômico o cultural o social e o simbólico e ele não está falando só de dinheiro né? ele está falando de coisas que você acumula e que vão te dar poder e um pouco nessa ideia sim de que o capital cultural seria o conhecimento né? de uma maneira geral você ter acesso a cultura você poder ler livros né? filmes ou participar de debates ouvir música o social seria as redes de contatos influentes que a pessoa tem e o simbólico é mais assim a reputação como que a pessoa é vista pelo grupo onde ela vive né? e o capital científico ele seria principalmente um capital simbólico que é se as pessoas se o cientista né? ele é visto pelos outros cientistas como um bom cientista como alguém que faz algo como que dá credibilidade né? e e esse seria o capital científico mais puro né? da reputação assim que a ciência é algo bom e que o cientista e o cientista ele ser reconhecido tanto pelos pares com os outros cientistas quanto pela sociedade né? como alguém que faz algo relevante é e normalmente é o Perdi Boudier ele traz essa Perdi Boudier ele traz essa ideia de que um tipo de capital ajuda a conseguir os outros né? se você tem conhecimento e contatos influentes ou se você tem uma boa reputação isso pode te ajudar por exemplo a conseguir um bom emprego ou você tem uma boa reputação e por isso você consegue fechar um contrato porque as pessoas confiam que você vai entregar algo né? que vai ser útil né? um produto que vai ser útil porque as pessoas confiam em você e da mesma forma se você tem dinheiro você olha talvez assim vamos tentar interpretar dentro da teoria dos campos que nós acabamos de ver né? pessoa que tem poder talvez seja aquela pessoa que consegue ditar as regras do campo tá? que consegue definir a relação sobre como se deve como deve se comportar dentro do campo eu prefiro dar uma uma definição que que tá dentro dessa teoria que a gente tá vendo né? depois eu posso até procurar mais especificamente o lugar onde ele define mas no caso quando ele tá falando de poder aqui ele tá falando do poder de você é de de você ter uma posição privilegiada no campo onde você ocupa isso que é um pouco que é o que se a gente voltar aqui na figura aqui ó você tá vendo aquilo Gabriel foi uma boa ideia essa questão da gravitação tem essa pessoa que tem maior poder tá vendo que quase todo mundo tá sendo relacionado a ela se não tá diretamente tá indiretamente né? e tá meio que todo gravitando em torno dessa pessoa que tá definindo como as coisas são feitas como as pessoas se relacionam o que que é válido o que que não é válido né? Então isso é que seria a definição de poder dentro dessa teoria do campo tá melhor? Conseguiu entender melhor Luiz? Sim, senhor ficou bem claro tá é bom então a gente tava falando né? que um tipo de capital pode ajudar a conseguir os outros né? mas existem diversidades na maneira como as pessoas acumulam o capital alguns vão acumular mais em um mais em outro poderíamos pensar por exemplo um professor ou um funcionário público que ele ganha menos mas que ele tem um alto consumo cultural porque às vezes o que ele a função que ele precisa fazer né? exige que ele tenha um contato cultural né? que ele leia livros participe de atividades culturais de uma maneira geral por outro lado e aí por outro lado pode ter um executivo que ganha muito dinheiro tem ganho de capital econômico mas que ele não tem tempo pra usufruir de bens culturais né? ele tá o tempo todo na na administração da empresa dele por exemplo mas pode ser que às vezes o executivo ele vai conseguir pagar a educação do filho dele né? pro filho dele ter um alto nível de educação então tem essas questões dos capitais eu vou falar pra vocês assim existem autores que criticam essa teoria dos capitais do Pierre de Bourdieu pensando que ele tá meio que economizando transformando tudo em economia na vida das pessoas alguém quis falar alguma coisa? Desculpe tive a impressão que eu ouviu alguma coisa tudo bem é então é tem algumas pessoas vão falar assim olha nem tudo é capital nem tudo é poder na vida das pessoas existem outras coisas que são importantes sei lá felicidade né? ou algumas outras coisas então reduzir tudo é um capital que você consegue fazer contas né? no final você conseguiria substituir tudo por tudo tipo dinheiro pra ganhar dinheiro você pode né? substituir qualquer outra coisa até a sua reputação ter uma baixa reputação porque você tá ganhando muito dinheiro então capital compensa o outro sei lá é mas o que o Bourdieu colocava assim como contra-resposta né? é que o que ele tava querendo fazer realmente era que as pessoas valorizassem menos o capital econômico e mostrasse assim que as outras coisas também tem valor né? que a cultura tem valor que as relações sociais tem valor que a reputação das pessoas tem valor né? e que vale a pena investir nisso né? em cultura em relações sociais em credibilidade que não não é só por exemplo o governo ele não tem que investir só no crescimento econômico né? ele pode investir nesses outros aspectos que no final investir nesses outros tipos de capital vai ajudar a aumentar o crescimento econômico depois que um capital vai ajudar a conseguir os outros né? era mais ou menos nesse aspecto esse era o motivo principal dele chamar de capital né? e se mostrar que a gente pode acumular isso pra utilizar depois também é sim Luiz pode falar eu achei muito interessante a fala do senhor porque essa ideia essa preocupação com qualidade de vida principalmente né? assim de uma forma geral qualidade de vida felicidade aspectos mais subjetivos é muito recente não parece assim que assim meros 18 aninhos de vida aqui já cresci com essa com esse tipo de preocupação pelo menos na sala de aula mas se eu for conversar com a minha avó ou com outra pessoa mais velha eu vou perceber claramente que ela tem uma cosmovisão diferente assim do que é priorizar a qualidade de vida entendeu? até mesmo a noção de que negociar a qualidade de vida às vezes é necessário ceder sua qualidade de vida baixar por exemplo pra ganhar alguma coisa e eu acredito que esse movimento é muito saudável pra sociedade pra ciência inclusive mas se se preocupar com isso isso é algo muito importante porque se você for reduzir a vida com alguma experiência pessoal individual qualidade de vida é tudo pra uma pessoa se ela não tiver qualidade de vida ela basicamente não aproveita a vida eu sei que parece estranho mas enfim uma coisa se relaciona com a outra em polos bem individuais e a gente precisa se preocupar com isso eu acredito sim e aí a pessoa vai se preocupar só em acumular capital seja qualquer um desses capitais e não vai curtir a vida no final das contas mas só acumulando mas mas assim isso é uma crítica uma visão que algumas pessoas usam pra criticar a teoria do Pierre Bourdieu então durante a aula é importante a gente mostrar a teoria do autor e mostrar outras pessoas também que colocam posicionamentos diferentes então vamos adiante foi aqui que o Luiz até tinha colocado comentário no chat que o Pierre Bourdieu ele mostra que tem dois tipos de capital científico um que seria o puro que seria um dos cientistas baseado naquela publicação de artigos citações coisas que são valorizadas dentro do meio acadêmico de cientistas que mostrar que ele é um bom pesquisador e o outro é o campo científico institucional que é o dos gestores da ciência o reitor o diretor de centro coordenador de curso e que ou então tem várias comissões dentro da universidade grupos departamentos essas coisas assim mas que eles também tem poder no que acontece na comunidade acadêmica né por exemplo como vai distribuir os recursos que o instituto de pesquisa recebe quem que vai ser o perfil de quem vai ser contratado né e como que vai que quem vai subir de carreira quem não vai né então tudo isso faz parte do capital científico institucional normalmente pelo menos dentro da comunidade acadêmica é muito comum né que a pessoa entra na universidade por exemplo como professor ou como pesquisador e que aí vai conduzindo a sua vida trajetória profissional ou por um lado mais pro lado do como cientista ou como gestor de ciência e e aí vem até essa questão assim alguns cientistas né falam assim ah gestor de ciência é o cientista fracassado que não conseguia publicar e que aí acabou assumindo a posição administrativa né pra ganhar poder outros já já acham que na verdade é uma questão que às vezes assim é de de preferências pessoais né a pessoa acha que é relevante ter uma ajudar outras pessoas a fazer ciência como gestor científico também né que é um é algo que beneficia a comunidade científica beneficia a comunidade a sociedade de uma maneira geral né fazer uma boa gestão e e também vai ter gente que vai e que às vezes assim e vai ter gente que vai estar no meio do caminho vai ter gente que tem um cargo que participa de comissões administrativas né dentro da universidade mas que também faz atividades científicas no exemplo o nosso reitor hoje ele orienta estudantes de mestrado por exemplo né também com o tempo que ele tem disponível né que a reitoria dá um trabalho danado isso que o Luiz colocou né que como que se demonstra competência né às vezes é diferente para um o gestor de ciência ele vai mostrar competência como uma boa administração né ou então sabendo ouvir os diferentes lados né como fazer as pessoas colaborarem entre si e o cientista mais puro ele vai ser pelas publicações pela participação em palestras publicação de livros assim por diante as citações né e todos esses capitais eles demandam esforço para conseguir acumular por isso é que às vezes né a pessoa não consegue acumular os dois né ela meio que esforça para conseguir um esforça para conseguir o outro é difícil conseguir muito capital dos dois lados só se a pessoa sei lá vai ter que trabalhar muito né tem que ter muito esforço vai ter que dedicar bastante tempo para conseguir acumular os dois lados é e lógico tem alguns questionamentos aí eu por exemplo cientistas né que são muito famosos mas que não tem capital institucional por exemplo eles podem questionar assim será que esse diretor de departamento esse reitor que já faz tantas décadas que ele não publica nenhum artigo na área será que ele conhece mesmo as tendências da ciência do que é relevante ou não né e esse é um tipo de questionamento né que é sempre bom manter um pouco né de pé dentro da atividade científica para fazer a gestão da ciência também né então vocês acham que conseguiram entender um pouco bem essa questão de capital puro e capital institucional bom para a gente chegar para a parte final da aula eu queria fazer um debate para vocês começar para a gente pensar um debate é pensem assim supõe que o estudante entra na universidade e que ele tem interesse em seguir carreira acadêmica profissionalmente para o futuro que estratégias vocês aconselhariam para esse para esse estudante como jovem cientista né para ele começar sua carreira de cientista aí eu queria trazer para vocês se quiserem falar escrever no chat pode ficar à vontade para a gente fazer uma discussãozinha para a gente especialmente para vocês pensarem assim tentarem aplicar essa ideia né do do Pierre de Baudia do campo científico das relações de poder né do capital e tudo para para a gente tentar botar em prática num caso aplicado assim alguém gostaria de começar comentando alguma coisa a gente pode ficar a gente pode ficar à vontade para falar não tem não precisa ficar com timidez não é Luiz pode falar Luiz não tem problema pode falar vamos lá acho que a primeira coisa a propósito vou me identificar vou me colocar na posição desse aluno porque eu realmente quero seguir essa carreira e o que eu estou tentando fazer é ter um objetivo em mente claro objetivo real acho que isso é muito importante só uma coisinha Luiz a Ana escreveu no chat pode escrever tá o Gabriel está falando participar do PDPD também né mas pode falar aí Luiz pode continuar desculpa te interromper não, não, não nem se preocupe eu acredito que seja necessário ter uma visão sóbria de até onde você pode conseguir ir dentro daquela instituição isso é muito importante outro ponto também eu acho que é importante que antes de qualquer coisa a gente se propor a fazer alguma coisa é necessário que ele defina prioridades aquilo que ele não negocia por exemplo ah qualidade de vida isso é algo que para mim é inegociável eu não vou eu não aconselharia para esse jovem que quer ser um cientista ele por exemplo acaba se danificando sua própria saúde de certa maneira saúde biológica física mental também em prol de de um sonho que pode ser conquistado com com consistência entende então seja realista acho que isso é a primeira coisa que eu colocaria para ele participe daquilo que de fato é interessante é útil e acho que é um ponto que que o meu orientador falou falou certa vez para mim que eu achei muito importante ele falou invista seu tempo em coisas úteis porque nenhum segundo volta atrás então seja bem categórico naquilo que você quer fazer ah eu vou participar disso e eu sei porque eu estou participando disso isso é muito importante então participar do PDPD como o Gabriel disse participar das aulas debater com o professor participar de projetos de extensão enfim todas as ações que você for participar é muito interessante que você tenha como posso dizer uma localização pessoal bem posicionada você saiba porque está ali o que está fazendo eu acho isso muito importante e além disso acho que também outro ponto é eu estava gostando sobre isso com a minha família esses dias que parece que quando você tem na universidade tudo assim brilha incrível é um estilo de oportunidade você pode participar de equidade você pode participar de projetos de extensão você pode participar da monitoria acadêmica enfim PDPD P-Grid enfim tantos outros e tantos outros só que você precisa colocar prioridades você precisa colocar algo alinhado com o seu com o seu viés senão a universidade consome e você nem percebe acho que isso é um dos pontos que eu colocaria para ele pensar e dormir pensando e como que você relacionaria isso com os conceitos que a gente viu na aula do Pierre de Bourdieu muito bom eu colocaria o seguinte acúmulo de capital cultural nesse caso o acúmulo de capital puramente científico ele iria adquirir principalmente na instituição concreta da biblioteca essa seria a materialização que para mim seria o capital científico o capital de gestão principalmente gestão de pesquisa eu acredito que seria justamente ter um papel ativo em um projeto de pesquisa acho que ser pesquisador também é conseguir gerir algo além da pesquisa seu próprio tempo também por incrível que pareça nós não vivemos dessa maneira mas eu acredito que somos gerentes de vida da nossa própria vida um outro ponto eu também colocaria a questão do macrocosmo do microcosmo isso é muito importante muito importante um aluno ele deve se reconhecer como aluno um professor ele deve se reconhecer como professor e o aluno deve se posicionar sempre como aluno eu acho que claro não significa que ele não possa tomar uma posição ativa não é isso que eu estou querendo dizer mas institucionalmente ele ocupa um lugar e ocupar aquele lugar também é importante então por exemplo vou dar um exemplo aqui na aula do senhor agora para falar eu no caso eu levanto a mão porque isso é uma etiqueta isso é uma regra não se é educacional mas isso demonstra que existe uma autoridade na sala que eu devo respeitar então eu queria assim que primeiro analisar qual o microcosmo daquele aluno que está entrando e ver quais são as relações de poder ali dentro por mais que sejam singelas como levantar a mão para poder falar ou até mesmo mais como posso dizer abstratos como por exemplo ah eu vou enviar para uma revista científica que ela vai avaliar qual o nível de cientificidade ou de certeza da minha revista isso já é uma relação assim que ele nem consegue mensurar nem ele consegue fazer prever então eu acho que é importante ele ter consciência de como ele está naquele microcosmo talvez o último conceito que eu colocaria também seria ele ter autonomia é como o senhor colocou no começo que o sujeito ele não é apenas alvo das forças externas nem do próprio microcosmo ou seja ele não é alvo apenas do que os outros querem fazer com que ele seja não ele também consegue se posicionar e eu acho que isso é importante o aluno também deve ter esse tipo de de relação porque senão ele acabou sendo apenas resultado e nunca sujeito de fato ele é objeto nunca sujeito isso é muito importante Nesse último esse último comentário que você colocou essa questão de pensar do sujeito com liberdade é um pouco também o que o Pierre de Bordia coloca de articular a perspectiva individual com a coletiva eu acho que você fez uma boa relação essa estratégia de acumular capital para depois conseguir seguir dentro de uma carreira acadêmica quais que seriam as estratégias mais úteis para isso que tipo de esforço vai ser direcionado aí alguns de vocês colocaram fazer o PDPD participar de um projeto de pesquisa pode ser às vezes dentro dependendo da área de conhecimento que a pessoa vai seguir isso pode ser que valoriza quem conhece um certo tipo de análise de técnica de análise estatística uma certa linguagem de programação alguma outra habilidade específica que a pessoa pode fazer um curso ou estudar por si mesma de uma maneira paralela à universidade que depois vai ser valorizada por causa disso tudo isso são essas escolhas que vão variar dependendo da linha de pesquisa que vai ser seguida mesmo bom a Ana Carolina escreveu aqui no chat que uma coisa é escolher qual vai ser a área de atuação mas pode ser difícil escolher tudo misturar tudo tá certo embora a discussão sobre disciplinaridade já começa na UFABC desde o do início mas é verdade a pessoa tem que fazer uma escolha do que vai querer pesquisar depois seria necessário escolher os meios pelos quais irá caminhar buscar professores alunos referenciais que entendem aquilo que ele busca para ajudar no trabalho de pesquisa e finalmente escolher o tópico principal encaixando dentro do capital científico puro e cultural enquanto a universidade tomaria conta do capital econômico do campo científico institucional voltado para o investimento acredito que dentro do campo acadêmico ele irá encontrar instituições voltadas para a área que podem impulsionar o avanço das suas pesquisas certo é e bom Ana começando assim pela escolha da área de atuação né você daria você acha que poderia dar alguma sugestão para para um jovem estudante na hora dele escolher que área que ele quer atuar por exemplo você acha que poderia tem alguma sugestão algum aconselhamento que poderia ser dado por exemplo na hora de escolher o que vai querer pesquisar por exemplo aí seria o que então Ana você tem um tempo para você escrever tudo bem Ana você quer que a gente continue aqui ou você a gente pode não sei quanto tempo você vai demorar para escrever aí ah tá que são por exemplo valores comportamentos que a pessoa já traz consigo né dos grupos onde ela vivia do que ela considera importante certo alguém mais assim teria outra sugestão sobre o que poderia ser levado como aconselhamento na hora de escolher o que vai pesquisar Luiz você está com a mão levantada pode falar eu queria fazer uma indicação na verdade de um conto muito legal eu de certa vez do Isaac Asimov o senhor fala oi o senhor vai falar do autor Isaac Asimov Asimov enfim tá sim pode falar qual que é esse conto o conto a última pergunta é um é um conto muito interessante que vai falar um pouquinho sobre a relação sociedade e ciência ele vai pegar desde o assim hoje por exemplo atualmente vai falar olha tem uma conversa entre duas pessoas e surge uma pergunta incrível que é o seguinte no final as estrelas vão desaparecer e tudo vai se tornar escuro vazio e a partir daí a ciência faz o que aí eles começam a discutir isso aí começam a surgir tipo eles vão para o futuro aí começa essa mesma pergunta novamente só que a gente não tem resposta aí vão no futuro novamente até de fato chegar o momento em que as estrelas desaparecem aí surge algo interessante que o Isaac Asimov vai colocar o que acontece depois que a ciência ela não consegue responder essa última pergunta eu achei bem interessante qual que é o nome desse ponto? a última pergunta do Isaac Asimov vou colocar aqui o... ah tá legal interessante é e aí como que você acha que isso está relacionado ao ao que a gente estava discutindo? sim era principalmente em relação a essa concepção de ambição pelo capital científico como se o capital científico ele fosse resolver tudo ele não resolve na verdade ele serve apenas para nesse caso né claro não é que serve apenas isso é até um pouco reducionista não é isso mas o capital científico ele valoriza sim o indivíduo mas ao mesmo tempo ele não torna um indivíduo capaz de solucionar todos os problemas que são propostos para ele inclusive existem questões que enfim abarcam muito mais o cientista ou seja instigam ele em que ele precisa reconhecer que é incapaz de responder aquela pergunta ou até mesmo de responder com precisão então eu acho isso também muito importante o capital científico ele dá credibilidade às pessoas mas ao mesmo tempo ele não as torna completamente como posso dizer competentes para responder qualquer coisa acho que até essa figura pragmática do cientista né do a pessoa que responde que sabe de tudo precisa ser combatida até hoje principalmente porque as pessoas ainda tem essa perspectiva de que a ciência responde tudo não necessariamente ela busca com certeza ter suas verdades ter suas bases mas existem perguntas como a última pergunta do Zeck Asimov que ele ele coloca e fala olha a ciência não tem como responder isso isso é verdade assim ceder talvez um pouco desse pedestal de orgulho que nós temos do acúmulo de capital principalmente científico e dizer olha a ciência você não vai responder tudo mas quanto mais capital intelectual tiver mais ela consegue se fazer presente para o bem eu espero ah legal bom vou retornar ah está aqui antes de passar para o comentário do Gabriel eu vou só continuar aqui com a parte da Ana que ela falou interessante a questão do capital científico puro de trabalhar por exemplo a pessoa já ir trabalhando com pesquisa e tudo e o cultural para ir acumulando isso para depois seguir a carreira acadêmica mas só lembrando baseado pelo que você colocou na sua resposta de buscar professores alunos essas coisas isso também é uma maneira de construir um capital social também né dentro do conceito do Pierre Bouguer que é justamente esse contato com outros estudantes contato com os professores né com com referências que também pode ser algo útil mais para frente né dentro da da carreira como cientista né e é é essa parte que você colocou aqui a pessoa cuida do que ela ela quer é de acumular o seu capital e a universidade entra com investimento né é é é bom tem esse papel da instituição de trazer o investimento mas a gente sabe que esse investimento nem sempre é o suficiente né por exemplo a gente vê que por exemplo o PDPD a maioria do pessoal fica sem bolsa e faz como voluntário né e nós vimos né toda toda hora tem toda essa preocupação de né se vai ter investimento não vai ter e como a gente estava conversando antes lá é onde que a pessoa vai que a área que a pessoa vai escolher o o seu tema de pesquisa é se você for pensar de um ponto de vista muito mais estratégico assim às vezes a pessoa vai escolher por exemplo um projeto que tem bolsa que o professor coloca né uma posta nas redes sociais estamos selecionando estudantes para o projeto de pesquisa tal por exemplo oportunidade e aí a pessoa entra porque é onde tem recurso né onde tem investimento e e isso às vezes influencia também né o fato de ter um laboratório de ter projetos de ter investimento pode influenciar as escolhas das pessoas né também pode não que eu não acho que a gente tem que ir através dos nossos sonhos não e às vezes pode ser até que não tenha nenhum projeto por exemplo na UFABC de algum projeto que alguém goste mas a pessoa vai procurar em outro instituto de pesquisa em outros grupos de pesquisa né hoje em dia as relações a distância estão bem mais desenvolvidas do que antigamente mas essa questão da vinculação da disponibilidade de investimento para as escolhas né de de ciência de seguir carreira de que projeto seguir a gente sabe que ela existe né e que e que ela acaba fazendo relevância tendo relevância também né mas é e aí talvez é um pouco isso que a Ana Carolina falou é encontrar as instituições que dão suporte as instituições certas que dão suporte para o que você quer fazer né essa busca do do suporte do financiamento do apoio institucional é é algo que é super relevante e que varia de caso a caso né de cada pessoa mas é é importante é a gente colocar isso igual o Luiz falou tem várias oportunidades na universidade mas se a pessoa não for atrás ela não fica nem sabendo né a pessoa tem que ir atrás também para para procurar saber a Melissa levantou a mão você gostaria de falar Melissa eu ia fazer um comentário em cima do comentário da Ana mas eu vi também que o Gabriel tinha mandado um comentário no chat e tudo mais então pode priorizar o comentário do Gabriel não tem problema não tá bom vamos lá para o Gabriel o Gabriel colocou aqui da existência do Bordier sobre jogar baseado em um hábito que não cai no cinismo Gabriel você gostaria de explicar um pouco mais sobre isso assim é tentar trazer as características políticas que para você já são meio que segundo a natureza no seu fazer acadêmico o que seria essa questão de segunda natureza no seu fazer acadêmico então professor tem uma parte no texto que o Bordier ele está falando sobre o campo e as estratégias dos agentes no campo para ganhar capital para operar no campo e ele usa esse conceito de hábitos que pelo que entendi é alguma coisa como características dos contextos sociais onde você conviveu onde você viveu a sua vida você traz contigo e que viram como se fosse uma segunda natureza sua e todo mundo tem essa bagagem então pensando assim no meio acadêmico e juntando com uma outra palavra sobre justamente jogar de uma maneira que não seja cínica eu acho que assim seria importante você tentar ver nesse seu hábito nessas suas características que você já traz com você o que pode ser academicamente vantajoso e usar aquilo é basicamente isso o comentário tá ótimo ver quais são as suas características e os seus interesses e ver as oportunidades no meio acadêmico eu acho que talvez uma coisa que o Pierre Goudier queria falar quando ele falou desse cinismo também é um pouco essa ideia de que você pode por exemplo se aliar às regras do jogo que estão aí e por exemplo escolher só o que tem mais recurso e se comportar da maneira como é as pessoas querem que você se comporte fazer aliança com quem tem mais poder ou você também tem a opção por exemplo de querer entrar dentro do meio acadêmico em outro campo mas também questionar é lógico que vai ter todos os desafios de não estar do lado que está mais forte mas você vai poder tentar questionar a justiça em relação a isso tentar mudar as regras tentar melhorar a ciência o meio do questionamento às vezes ele coloca do cinismo assim de não fazer tudo como se fosse só um jogo de estratégia de faço esses pontinhos todos consigo recurso público e é isso ele comenta também assim nesse ponto quando ele fala de que existem pessoas que elas entram no mundo acadêmico por exemplo quando elas entram na faculdade mas elas já tem anos e anos de experiência com o campo acadêmico porque às vezes o pai é um acadêmico ou alguém muito próximo já introduziu a ela esse mundo ela tem contatos já dentro do mundo então pra ela como lidar com esse campo não é uma novidade pra ela jogar esse jogo não tem cinismo nenhum porque é uma coisa que vem como se você respirar ela não faz ela como ele ele coloca ela aposta no número vencedor meio que sem querer assim é uma coisa que vem coisa que vem pra mim também o termo segundo a natureza é como se fosse natural pra pessoa fazer isso e por outro lado existem muitas pessoas que não tem essa digamos essa herança esse capital acadêmico né então pode acontecer que essas pessoas meio que se desesperem vendo vendo a competição ser tão desigual isso pode fazer com que elas caiam no cinismo por outro lado então às vezes uma visão de digamos de forasteiro de outsider pode contribuir academicamente pra a vida daquela pessoa pra pesquisa que ela vai fazer e ela pode ficar inibida às vezes tentar jogar isso no lixo porque ela não vê nenhum par dela fazendo a mesma coisa então eu também acho que é importante você levar os seus hábitos pra academia e ver academicamente como é que você pode utilizar ele pra criar suas estratégias sim é verdade e aí às vezes usar isso como uma maneira de contribuir pra comunidade né seja que seja às vezes questionando ou que seja às vezes se adaptando também né acho que é isso mesmo Gabriel a gente já tá mais no finalzinho da aula Melissa você gostaria de falar brevemente o comentário que você queria fazer eu ia comentar sobre o que a Ana Carolina tinha falado de você enfim sobre toda essa questão de você colocar na pesquisa a questão do hábitos enfim eu acho que também tem uma questão de você sentir as tendências no campo da pesquisa e no mundo sobre o que tá sendo falado e discutido né e aí isso acaba de certa forma influenciando no que o pesquisador busca né de enfim na sua na sua pesquisa científica e pensando nisso acho que vai ficar mais uma uma reflexão aí pra cada um é pensar também nas estratégias que hoje em dia os pesquisadores estão buscando né então muitos pesquisadores no caso do Brasil estão saindo do Brasil pra continuar as suas pesquisas e aí até a própria Ana falou de ter a questão do do financiamento né do capital econômico sendo liderado de certa forma pelas universidades e que aqui a gente tá tendo uma uma certa escassez desse capital econômico né porque muitas pessoas não conseguem ter o financiamento pra suas pesquisas e precisam procurar esse financiamento em outros lugares né que na verdade é muito triste porque a gente vê muitas pessoas que tem a a formação aqui no Brasil precisam sair do Brasil pra conseguir enfim é o financiamento e desenvolver as pesquisas e às vezes depois essa pesquisa volta pra cá né assim de alguma maneira direta ou indiretamente e às vezes né é triste pensar que poderia ter sido algo desenvolvido aqui dentro e tem até a questão do que o próprio Bourdieu apontou como interesse desinteressado né que falta um pouco disso né esse esse interesse pelas pesquisas então né a gente pensar também nesse nessas duas questões né por que que essa estratégia está sendo tão usada por tantas pessoas e né qual o caminho de talvez né contornar isso seria mais isso o meu comentário mesmo ah legal Melissa e liga um pouco essa questão de valorização da ciência né de ou não né ou não valorização da ciência por determinados grupos né que a gente inclusive começou a conversar na semana passada conversou no fórum de discussão da disciplina e que a gente vai continuar trazendo isso aqui né ao longo do curso mesmo desculpa não desculpa não dar tanto procedimento a gente já está mais ou menos no horário limite né da aula é então eu acho que podemos encerrar a aula por aqui aqui E assim ficou pronto.